Anitta, ela lança mais um clipe do projeto que prevê uma produção por mês. E desta vez o escolhido para parceria foi um cantor colombiano que faz muito, mas muito sucesso no exterior. Em poucas horas, o clipe já ultrapassou 4 milhões de visualizações. Tão Tão foi gravado em Nova York. A aposta de Anitta foi se juntar mais uma vez com J Balvin, o cantor colombiano que tem alcançado as paradas de sucesso nos Estados Unidos. A última música dele, Mi Gente, conseguiu tirar Despacito do primeiro lugar de um site e ultrapassou os mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube. Downtown não é a primeira parceria de Anitta com J Balvin. No ano passado, a brasileira foi chamada para dividir uma música com o cantor. Se você quer saber quando Anitta vai descansar, ela já avisou. Só depois do carnaval. Poderosa, Sonita, hein, gente? Agora, muita expectativa para a exibição do desfile de lingerie mais famoso do mundo. O evento foi gravado ontem em Xangai, na China, com muitas brasileiras na passarela. O Brasil está bombando, olha só. As fotos e vídeos estão circulando pela internet. Este pode ter sido o último desfile da brasileira Alessandra Ambrósio para a Vitória Secret. A modelo de 36 anos sobe nas passarelas como Angel há mais de uma década, mas não teve o contrato renovado. O destaque foi de outra brasileira. Laís Ribeiro usou um sutiã com pedras preciosas, avaliado em 6 milhões e meio de reais. Porém, o acontecimento mais marcante da noite foi a queda da modelo chinesa Ming Shi, na Terra Natal. Ela tropeçou, caiu e foi socorrida pela colega do Brasil, Gisele Oliveira. O desfile será transmitido pela TV americana no dia 28 de novembro. Tadinha da modelo, gente. Eu não seria eu, gente. Aí você tá banada. Eu ia do mundo. Você era modelo chinês, mas você é outra brasileira. Gisele que foi lá e ajudou a colega a levantar. Mas eu vi umas fotos. Olha, tadinha. Tadinha. Primeiro desfile dela para a Vitória Secret, na Terra dela. Isso aconteceu e ninguém gostou. Tadinha, gente. Nossa, que dó. Dó nesse momento, mas eu tenho que falar uma coisa, tenho que confessar uma coisa. Mas eu fiquei muito triste em saber também que esse foi o último desfile da Alessandra Ambrósio. Angel, já que tá aí há 17 anos, representando o Brasil nesse desfile maravilhoso. Uma das mais lindas pra mim. Beijo, Alie Ambrósio. Fechou com chave de ouro, viu? Fechou muito bem. Maravilhosa ela, né? Maravilhosa. Mas logo faz no cinema, né? Que ela tá começando. É, Matinha. Maravilhosa. Tá sabendo, né? Viu, a melhor atriz. Agora, deixa eu falar de uma coisa muito fofa, de uma pessoinha muito linda, gente. A filha da atriz Thaís Fersosa e do cantor Michel Teló, gente. Ela mostrou que já se preocupa com o irmãozinho caçula dela. E olha que é pequenininha, a gente só tem um aninho. Toda coruja, a atriz pergunta para Melinda quem está no celular. Deixa eu falar, irmão. Quem que tá aqui? Quem? E a Melinda abre o sorrisão. Quem? Depois, a mãe pergunta quem está ali do lado. Irmão. É o irmão? O que ele tá fazendo? O vídeo da menina de pouco mais de um ano caiu na graça dos seguidores. O que a gente faz quando o irmão tá mimindo? Que fofa, não é? Que fofa demais, né? Porque vocês são pais corujas. Muito, gente. Eu tenho meus dois meninos que devem estar me assistindo um mês, Matheus e Arthur. Eu tenho um caramelinho lá em casa que não deve estar assistindo, mas eu sou coruja pra caramba. Eu sou suspeito pra falar. A gente já mostrou caramelo aqui algumas vezes. Agora, por falar em corujice, aqueles momentos que você quer morder o seu filho, Madonna, gente, não se cansa de mostrar os talentos artísticos dos filhos. Veja o vídeo que ela compartilhou. A rainha do pop fez um cover acústico de um sucesso de Elvis Presley. Ela fez um dueto com o filho David Banda, de 12 anos de idade, que já se revelou ser o pianista da família. Agora, também o cantor. Ó, cantar bem o menino, hein? Adorei. E, gente, a atriz Suzana Vieira mudou o visual e disse que está pronta para um novo personagem. Vamos ver qual é? A atriz publicou uma foto com um novo cabelo, bem mais curtinho e loiro. E brincou que era para uma nova personagem, Suzana Vieira de Férias. Mas o sol não apareceu, o que não ajudou muito no primeiro dia de folga, como ela mesma postou. Aos 75 anos, Suzana acabou de gravar um filme, no qual vai aparecer beijando o ator Kleber Toledo, 44 anos mais novo. Suzana pode ser, né, meu bem? Pode ser. Ela sempre se dá bem, Suzana Vieira sempre se dá bem, ficou linda com o novo visual, gente. Se deu bem na novela, na novela do personagem, o Alexandre do Kleber Toledo, bonitinho. É bonitinho mesmo. Agora, sabe a outra pessoa também que mudou o visual? Totalmente diferente da Suzana Vieira. Beyoncé. Gente, causou na internet, dá uma olhada. A cantora publicou muitas fotos na rede social para mostrar o cabelão. O look foi escolhido para o casamento de uma das melhores amigas dela, a tenista Serena Williams. A atleta, que teve uma menina há dois meses, não publicou muitas fotos da festa, que teria custado mais de 4 milhões de reais. Já a convidada, Beyoncé, não perdeu tempo em se exibir na internet. Os fãs, claro, aprovaram.